Fala rapaziada, beleza? Tô aqui de volta Trazendo mais um gameplay aí do Arma 3 E dessa vez eu tô como cop Tô sendo recrutado aqui pelo comandante Hunter Batei continência E vamos começar o treinamento Senhor Castela Primeiramente Você vai executar uma ação relógio, ok? Ok Você sabe como é que funciona a ação relógio, senhor Castela? Positivo Então por favor, me acompanhe aqui Senhor Castela Senhor Castela, eu vou ficar em um horário Ok? Vamos supor Eu vou ficar às 3 horas Como é que vai funcionar? Eu vou falar pra você Às 12 horas Certo? Se eu falar às 3 horas Você só vai mirar pra mim E não vai disparar E vai voltar pra posição inicial Ok? Ok Então vamos lá Posicione-se aqui no centro Você tem que dar dois tiros bem rápido No alvo Então vamos posicionar aqui no horário Pra poder estar executando o treinamento Vamos lá Castela 6 horas Não tá atirando Ah Se eu tiver que carregar a arma, né, senhor Castela Volta posição inicial 11 horas Posição inicial 9 horas Posição inicial 5 horas 5 horas 5 horas O sol tá na frente Isso, isso Senhor Deus, dispara aí, senhor Castela Só dispara com certeza, ok? Volta posição inicial Eu vou mudar novamente aqui 12 horas 2 horas 6 horas 12 horas 9 horas 3 horas 3 horas 8 horas Errou, senhor Castela Então atingiu o alvo das 7 horas Senhor Castela Oi Eu vou pedir um pouquinho mais de agilidade, ok? Mas vamos direto ao próximo treinamento aqui, ó Próxima fase Esse treinamento aqui é bem simples Não exige muito Eu vou até te dar um pente aqui da minha arma aqui De 30 balas Você vai fazer apenas com esse pente, ok? De 30 balas Pode Vou ter que dropar meus pentes? Não, não Só recarrega esse de 30 munições aí Os outros pentes podem permanecer contigo O circuito é bem simples Primeiramente as regras Você não pode se cansar Ok? Qualquer dúvida Você para Levanta E pergunta Certo? E efetua a etapa novamente Eu vou executar a ação aqui Pra você ver como é que é É... Por enquanto eu vou pedir só pro senhor olhar Daqui mesmo, ok? Ó, então no caso eu vou vir aqui, ó Fazer esse percurso aqui Chegando aqui eu Deito Rastejo e vou disparar contra o alvo da minha frente Duas vezes Levanto Vou correr pro próximo estágio Vou atravessar aqui Vou deitar E vou passar por debaixo Dessa Dessa tenda de arames aqui Correto? Ok Chegando aqui na frente Você agacha Vem Deita Você tem que acertar o alvo lá na frente Duas vezes Levantou Correu até aqui agachado Sempre agachado, ok? Passou por aqui Deitou novamente Rastejou Você vai escolher Uma posição da esquerda ou da direita Porque aqui é uma janela No caso aqui eu vou pegar a direita Tem um inimigo Na janela ali Correto? Correto O que eu vou fazer? Eu vou levantar Vou mirar com a arma E vou De levemente Vou disparar Vou pular Deitou Tem outro inimigo Disparou Continuou Deitou novamente Continua o percurso Terminou os arames Passa pelo Pelo corredorzinho aqui E com calma Você vem subindo aqui Com a arma apontada Por que com a arma apontada? Porque vai ter um alvo ali na frente Acertei o alvo Vou descer Novamente Miro com calma Acertei o alvo Deitei Acertei o alvo Correto? Correto O senhor entendeu? Tem alguma dúvida? Não Não senhor Certo Tudo isso dá pra ser feito Utilizando apenas um pente Ok? Quando eu falar já O senhor vai executar o treinamento Lembrando que eu carreguei aqui Só deu 14 Projétil Vai recarregando aí Até chegar os 30 projétil Se não chegar Abre o seu inventário E arrasta A munição de 30 Pra Pro local da arma Que ele vai recarregar Com a munição que você quer Senhor Castelo Economize o máximo O seu fôlego Você vai ter que controlar O seu fôlego Você não pode ficar cansado Durante o percurso Ok? Ok Tô pronto Quando eu falar em 3 2 1 Já Começa Tá com câmera Senhor Castelo Vamos lá Tô Tô Sempre dois tiros nos alvos Ok senhor Castelo Sim senhor Tô Perfeito, vamos lá, vamos lá, sem cansar, hein, Sr. Castelo. Perfeito, Sr. Castelo, só esqueceu de um detalhe, quando você chega aqui, ó, executa isso aqui, ó, você pega, deita novamente, levanta e atira, ok? Ok, quer que eu repita o procedimento? Eu quero que você repita a partir daquele último corredorzinho ali, tá? Pode voltar lá. Ok, Sr. Castelo. Primeiramente, parabéns, tá, pelo treinamento. Foi um treinamento simples, lembrando que você não estava utilizando uma mochila, certo? Se no caso você estivesse utilizando mochila ou colete aí de porte grande, o Sr. teria cansado durante o treinamento, pois eu percebi que o Sr. correu aí utilizando a tecla Shift aí o tempo todo, ok? É, tenta economizar mais o fôlego, certo? Porque quando você estiver com mochila e com colete vai dar uma diferença intensa, você vai cansar muito mais rápido. É, outro dia a gente vai organizar um treinamento aí com todos os policiais selecionados, correto? Então, é isso aí, Castelo, parabéns. O Sr. foi aprovado aí no treinamento da polícia. Espero que o Sr. possa servir aí os cidadãs de altos aí de uma maneira bem civilizada aí, gentil e paciente. Sim, Sr. Então, galera, esse aí foi o treinamento da polícia aqui, foi um simples treinamento. Se gostou aí, comenta, se inscreve no canal. E lembrando, né, é o servidor GTG Grupo Tático em Gamers. Falou. Isso aí, vem se divertir aí, hein, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri